Música Unidades de conservação são áreas protegidas por lei com o objetivo principal de proteção e uso sustentável da natureza. No Brasil, existem várias categorias de unidades de conservação que são divididas em dois grupos. As unidades de conservação de proteção integral e as de uso sustentável. As unidades de conservação de proteção integral estão relacionadas à preservação da natureza e admitem apenas o uso indireto dos recursos naturais, através de atividades como turismo, atividades educativas ou pesquisa científica. Música Já as unidades de conservação de uso sustentável têm por objetivo conciliar a conservação com o uso direto dos recursos naturais, sejam eles madeiras, óleos, cipós, garantindo o bem-estar das populações humanas que vivem e dependem dos recursos nessas áreas. Música Na Calha Norte paraense, atualmente, desenvolvemos um processo de formação continuada com os conselhos das unidades de conservação e com comunidades que estão nos acessos a essas áreas, qualificando a participação dessas pessoas no processo de gestão e disseminando práticas compatíveis com os objetivos das unidades de conservação. Música 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 Música